Maravilhosa noite pra vocês, tudo bem? Bom pessoal, tô aqui mais uma vez fazendo uma live A gente vai fazer uma loucura de amor agora aqui pra Alana Família, os amigos, tá todo mundo fazendo uma loucura de amor pra ela Pra desejar um feliz aniversário Nesse momento tão complicado, né gente? Que é essa pandemia e essa quarentena Então foi a forma que a família encontrou Pra de alguma forma celebrar esse dia mais que especial Eu sempre falo que a gente não tá num momento de festa A gente não tá num momento de comemoração Mas a gente às vezes deve sim celebrar um dia mais que especial Que é o dia do aniversário E principalmente a gente celebrar com muita saúde Com muita segurança e com muita responsabilidade social Então eu tô aqui com o meu carro paradinho aqui Mostrando pra vocês Deixa eu dar uma geral aqui pra vocês verem o carro A gente vai chegar em silêncio Pra fazer a homenagem pra Alana Que deve ter uma galerinha lá Então, meu cinegrafista já tá aqui A postos De máscara Já tá de máscara aqui Que é o Miguel Que em breve vai tá fazendo parte da loucura de amor Aqui com outro carro também Que a gente vai tá fazendo Então é isso Eu vou colocar a câmera aqui pra vocês Aqui de frente O Miguel já vai tá segurando Aqui embaixo o Miguelito Isso Vamos ver como é que vai ser Galera Vamos ver como é que vai ser A gente vai chegar lá agora E eu não sei a reação dela Não sei se ela vai gostar Não sei se ela vai curtir Não sei se ela vai achar Que vai pagar mico Enfim A gente não sabe qual vai ser a reação dela Mas a gente vai procurar fazer um trabalho Com muita emoção Pra ela realmente Se sentir especial Então vamos agora aqui procurar Procurar aqui a A casa Que eu acredito Que seja essa casa aqui Tem uma galera Aqui Vamos ver aqui onde que é Deixa eu achar a casa aqui Tem uma turma aqui de carro Tira esse carro pra mim amiga Tira o seu carro Vai lá na frente Ah tá Então já achei aqui ó Começou a parar o carro bem longe Então a gente vai parar o carro aqui Tem uma galera aqui de carro Acho que tem um pessoal esperando aqui Não sei como é que vai ser Vamos ver agora Ela vai ficar doidinha pessoal Então vamos ver como é que vai ser Já se posiciona aí Miguelito Lá no cantão Hoje vai ser uma ferrada A Ana Como pareça que fora Você está sendo menaceada Vem pra cá Ana Parabéns Alana Uma salva de palmas pra nossa menaceada Ah que bonitinho Alana eu queria que você ficasse aqui Queria que você ficasse aqui Miguel fica você desse lado aqui Todo mundo respeitando o isolamento social Todo mundo lá De máscara Eu queria que você ficasse aqui Só um pouquinho mais pra cá Alana Fica de frente pra mim Pra eu poder te filmar melhor Isso Pessoal Uma salva de palmas Pra nossa menaceada Alana antes de começar Essa homenagem pra você Eu vou te falar uma coisinha De verdade É de coração E é o que eu acredito Por incrível que pareça Essa pandemia E essa quarentena Ela veio pra nos mostrar O valor de um abraço O valor De um aperto de mão E De verdade Eu acho que o maior presente Que você está recebendo Os seus amigos Da sua família Na minha opinião pessoal Nem é a loucura de amor Eu acho que o maior presente Que você está recebendo Os seus amigos Ó Chama-se tempo O tempo que essa galera Se predispôs pra te dar Esse presente E pra te dar esse momento Eu geralmente Quando chego com um carro De loucura de amor Alana A primeira reação Que muita gente tem É olhar pra mim Pro meu carro Pra pessoa Que está recebendo a homenagem E a maioria pensa assim Meu Deus Que mico Que vergonha Deus me livre Receber um negócio desse Se fizer um negócio desse Pra mim Eu saio correndo Minha amiga Esse tipo de homenagem Minha amiga Não é qualquer mulher Que recebe É a mulher Quando sua família E seus amigos Me chamaram Pra te dar esse presente Falaram que você Ia morrer de vergonha E que talvez Nem saísse pra receber E o pessoal Tava com medo De te dar esse presente E a única coisa Que eu disse Pra pessoa Que me contratou Eu disse Confia em mim Aonde eu quero chegar Eu sempre falo Que um carro decorado Soltando focos E entregando presente Você contrata qualquer um Ele vem aqui E faz isso em 10 minutos A minha missão Não é essa Eu não estou aqui Pra fazer você pagar mico Ou passar vergonha A minha missão aqui É de alguma forma Pegar todo esse carinho Respeito e amor Que a sua família E os seus amigos Têm por você E transformar isso Em algo visual Alana Guarde pra sua vida Que eu vou te falar Alguns presentes Na vida da gente Têm preço Uma calça Uma camisa Um sapato Um tênis Um relógio Alguns presentes Na vida da gente Têm valor Exemplo Você quer saber O verdadeiro valor Do abraço De uma mãe Pergunta ali Pro filho Que não pode Receber esse abraço E ele vai te falar O valor De um abraço E o que essa pessoa É capaz de fazer Pra receber esse presente E pra receber esse abraço Receba de verdade Minha amiga Com muito amor Com muito carinho Esse presente Porque a sua família E os seus amigos Se entregaram de corpo E alma Pra te dar esse presente E acredite As coisas mais importantes Na vida da gente Minha amiga Elas não estão Atreladas a dinheiro Se eu te perguntar O nome da sua primeira professora Você vai lembrar Se eu perguntar O primeiro filme Que você assistiu no cinema Você vai lembrar Não importa a sua idade Quando você olhar A linha do tempo A linha que você escreveu A tua história Você vai lembrar Desse momento Com tanto amor Com tanto carinho Porque eu sempre falo Que uma festa Não é o tamanho E sim As pessoas Que estão nessa festa A gente não está Num momento de celebração Mas eu acho Que alguns momentos Na vida da gente A gente tem que comemorar E celebrar sim O nosso aniversário Porque muitos Não tem esse privilégio Por isso que eu falo pra você O maior presente Que você está recebendo Dessa galera Chama-se Tempo O tempo Que essas pessoas Se predispuram Pra te dar esse presente E pra te dar esse momento Você tem o maior patrimônio Que um ser humano Pode ter na vida A força da palavra Família Amor E amizade Seus pais devem ter Muito orgulho Da mulher que você se transformou Parabéns de verdade E pode bater palmas Que ela merece E merece mesmo Família Receba essa mensagem Minha amiga Com muito amor Com muito carinho Porque a sua família Se entregou de corpo e alma Pra te dar esse presente Não prepara o coração Hoje estamos aqui Para te desejar Um dia feliz Pois hoje Realmente é um grande dia Afinal de contas Mais 365 dias Se passaram Na tua vida E com eles Vieram novos sonhos Novas conquistas E também Novos projetos de vida Faz alguns anos Que Deus te enviou A terra Para iluminar A todos Com a tua presença E neste dia Mais que especial Que evidencia A tua chegada Ao mundo Palavras não bastam Para te homenagear Você é uma obra Preciosa Que Deus criou E revestiu Com muitas E boas qualidades Uma grande pessoa Que admiramos E queremos Muito bem É muito bom Saber que você existe E que podemos Contar com você Caminhando ao nosso lado Presente em nossas vidas Que você caminhe sempre em busca do sucesso Alcançando um futuro amplo Se aperfeiçoando E prosperando ainda mais Obrigada por você fazer parte de nossas vidas Te desejamos simplesmente Feliz aniversário Pode bater palmas Que a nossa homenageada merece Quando me chamaram Para te dar esse presente Seus amigos se entregaram De corpo e alma E uma das coisas mais legais Que eu achei Eu Eu não ia falar Mas como Como meu nome é Nelson É o nome de fofoqueiro Eu vou te falar Eu conversei muito com uma amiga Sua por telefone Que é a Natasha Cadê a Natasha? Cadê a Natasha? Está aí? Faça salva de palmas! Natasha foi uma das cúmplices Daqui a pouco ela vem aqui E Eu vou te contar um pouquinho Do nosso trabalho Quando eu faço loucura de amor Eu gosto muito de Eu não gosto de ficar pegando cartinha de internet Sabe? Aquelas coisas meio fake Ai, porque o brilho das estrelas Do seu olhar Eu não gosto disso Eu gosto de fazer uma coisa muito pessoal Muito próxima E as vezes Eu até acabo sendo repetitivo Nas minhas homenagens Porque é realmente o que eu penso E o que eu acredito E eu conversando com a Natasha Falei pra ela assim Natasha Me manda algumas informações Da lana Que a gente vai criar Eu vou criar uma carta Em cima das informações Que você me passara Ela me passou tanta informação Que é uma carta Então eu vou simplesmente Reproduzir Como Como essa galera aqui Como essa galera te vê Como essa turminha aqui Te vê Que é realmente Incrível E diz mais ou menos assim Ela é uma ótima neta Uma ótima filha Irmã Tia Amiga É uma mulher É uma mulher extremamente sincera Dedicada A frase Vou ficar muito sem graça E quando está emocionada E feliz Parece que ela não chora Só ri É verdade Ama manjar de coco Chorona Às vezes Uma mulher que se preocupa muito Com a família E com os amigos É uma advogada exigente Com ela mesma Mas é uma mulher Humilde Simpática Ama os amigos e a família Generosa Inteligente Comunicativa Extrovertida Pontual Aliás É uma mulher incrível Alan Essa foi a forma que encontramos Para te dar um presente Que ficasse para sempre Em seu coração Mas principalmente Em nossas memórias Porque uma mulher especial Merece Uma homenagem especial Essa Foi a forma que encontramos Para te dizer Feliz aniversário Amamos você Pode bater palmas Que merece pessoal Ah Eu quando faço loucura de amor Eu gosto muito de falar O que eu penso O que eu sinto O que eu acredito E Eu queria convidar você Para vir aqui Pertinho de mim Vem cá Minha amiga Queria que você ficasse aqui Olha Você pode ficar aqui Estou um pouquinho longe de você Porque eu estou sem máscara Para falar no microfone Mas eu Olha um pouquinho mais para trás Miguelito Porque aí você consegue filmar Todo mundo aqui Legal Eu Eu procuro fazer um trabalho Principalmente respeitando Esse momento social Que a gente vive Falar de amor Mas falar com segurança Então eu particularmente Não estou pegando Um evento grande Com 50 60 pessoas Porque a gente não está Como eu disse A gente não está No momento de festa A gente tem que celebrar Mas principalmente Com responsabilidade É por isso que toda essa galera Mostra lá Vivian Está todo mundo aqui Respeitando o isolamento social E de máscara para você Então Eu queria que você me desse as mãos Que eu vou higienizar as suas mãos A outra Eu vou higienizar o microfone E eu queria que você falasse Pelo menos um obrigado Para essa galera Vem para cá Minha sete folgada Uma salva de palmas pessoal Deus abençoe Eu não consigo falar Como a minha amiga disse Eu mais dou risada Do que falo Deus abençoe Realmente A gente acha que é um mico Mas é muito bom Receber carinho de todo mundo Eu amo vocês Eu queria que você ficasse aqui Minha amiga Você sabe que uma vez Eu fiz uma matéria Para a Rede Globo A gente tem muita matéria Nossa na televisão E aí Eu me lembro de uma frase Que eu falei para a repórter Que é assim É um mico Mas é um mico Que muita gente gostaria de pagar E o mais incrível É que esse trabalho Ele me ensina Muita coisa Eu fiz uma loucura de amor Uma vez para uma senhora Que ela fez 100 anos E ela me disse uma frase Que eu nunca vou esquecer Na minha vida E eu carrego isso Para a minha vida Ela me disse Me dê flores Falou para mim E para a família Me dêem flores Enquanto eu posso cheirar É forte E olha que incrível E é a mais pura verdade Por isso que eu falo Que o maior presente Que você está recebendo Dessa galera Chama-se tempo E o mais incrível Alana Tem muita gente Que olha o carro De loucura de amor E a pessoa pensa assim Isso é muito brega Isso é muito cafona Não é assim? Mas o que eu acho Mais incrível É Olhe A sua família Olhe A minha família Olhe A família De qualquer pessoa Que está ali Olhe A fundo Olhe Bem Para a família De vocês Vocês vão perceber Que o mais cafona E o mais prega Da família De vocês É sempre O mais Feliz É sempre Aquele que tem O casamento Mais longo É sempre Aquele que Olha o amor Com amor Não com ironia Ou deboche É a diferença Entre ser feliz E estar feliz Por isso que eu falo Que não é qualquer mulher Que recebe É a mulher É a amiga É a filha É a neta Para receber esse tipo De homenagem A mulher tem que ser diferenciada E eu não ia falar Mas como meu nome é Nelson Namo de Fofoqueiro Eu vou te falar Eu tenho um canal No Youtube E no Facebook Com mais de meio milhão De seguidores E a gente tem vídeo Na internet Lá com mais de 10 milhões De acessos Eu tenho mais de 150 pessoas Vendo você agora Ao vivo no Facebook Então dá tchauzinho ali Estamos ao vivo No Facebook Pode bater palmas Que a nossa homenagem Ela merece Agora família É o seguinte Eu não sei se vocês já ouviram Mas se alguém já ouviu Solta a voz Eu quero ouvir Não sei se você já ouviu 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 E falando nada, então como é que é, é pique, é pique, é pique, é pique, tem hora. Agora é o seguinte, família, a gente não pode dar beijinho e abraço, certo? Mas podemos cumprimentar com o cotovellinho do amor. Então vou pedir para você vir aqui, pode ficar de máscara. Isso, vem cá minha amiga, queria que você ficasse aqui. Queria convidar um por um de vocês, eu vou começar. Bora cumprimentar nossa menageada aí pessoal. So she ran away in the sea But she was just a girl She expected the world to come up But it flew away from the breeze And the birds catch in the sea Life goes hard, it gets so heavy The window breaks the front of fire But every day I walk for In the night, the dormy night She closed her eyes In the night, the dormy night The way she fly Parabéns minha amiga por ser tão amada Mas principalmente merecedora dessa homenagem Pessoal, para encerrar essa homenagem Uma salva de palma para a Lana Valeu galera, dê tchauzinho Parabéns a Lana Deixa eu mostrar a galera aqui Dá tchauzinho para a Lana aqui pessoal Todo mundo aqui galera, olha que bacana Três para o Tindo aqui, olha que bacana Obrigado gente Parabéns a Lana Dá tchauzinho minha amiga E é isso aí galera, mais uma loucura de amor Dessa vez, aqui na região da Zona Leste de São Paulo Para celebrar o aniversário mais que especial da Lana Muito obrigado pelo carinho e pela audiência de vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E a gente, tá aqui ó Fazendo mais uma homenagem Muito obrigado, principalmente pelo tempo E principalmente galera Pela audiência de vocês Fiquem com Deus E até a próxima live Valeu Fui